nos últimos dias tu tem pegado muito peso Eita Mel, tá disposto mesmo a tirar as abóboras né? É, vamos tirar hoje a parte mais velha, a parte com os girimum. Então essa agora que a gente vai tirar hoje já é a terceira tiragem que a gente tiramos, a gente sempre dá uma catada nos mais velhas e vai ficando mais novo, para depois a gente tirar de novo, vamos descer lá para baixo, é ali embaixo, o pessoal vira aí no vídeo e vamos no final do vídeo vou deixar um alugão para os amigos que acompanham, estou aqui com a parte com o pessoal ver a cor que ele é dentro, porque ele é vermelho, é a coisa mais linda do mundo, o vídeo é muito linda, Vamos descendo para baixo né, então? Vamos descer lá para baixo Vamos filmar aqui todinha o trajeto descendo Vou levar a caixa grande não né, mas porque a gente trazer com ela, tá vendo o saco e cabe muito aqui no saco, bora que eu der umas 5 viagens lá embaixo Devagar meu, mais devagar, cuidado para não cair aqui nesse arrebentão descendo Eita, a faixa está caindo na folha para aí, chega para amarela no chão Todo ano, nessa época do ano, começa a seca né, o tempo da seca né Vamos descer para baixo, tirar as abóboras Para descer é bom demais, agora para subir É para descer é bom demais, para não segurar aí junto né Bora descer é bom demais, bora descer É hora de descer meu, para baixo É ladeirão o rancho é lá naquela pedra lá em cima é longe né meu de lá pra cá né então bora tirar os caboclos bora lá vamos lá no ano que vem se deus quiser eu vou fazer uma roça grande de abóbora girimum a pessoa planta milho dentro da roça de girimum mas não é bom não acaba com o girimum né meu roça boa tem milho e girimum e fava e essa roça aqui eu botei ela em 2015 aqui nesse mesmo lugar e eu botei era tudo isso aqui era meu no ano de 2015 e aí e esse ano me colocou botou né aqui nesse lugar eu tenho aí meu a boca aqui ó tá bom pra zerrar e corta o tabela aí com a faca o tal do bicho é criado esse aqui é o famoso girimum caboclo é o mesmo que aqui ó enxuto, enxuto que é de isso é enxuto demais bota no saco esse girimum caboclo aqui o tal dele ficou muito grande vou diminuir mais pra não furar os outros tem esse aqui né irmão aí tem o amarelo o girimum jandaia tem um aqui meu ó tem um aqui girimum de leite eu acho que tá verde esse daí fica pra outra tirar acho que tá verde é a pessoa vem pra roça olha o irmão o grandão daqui levaram não? levaram ó, tá faltava foi mesmo ó, baro, caralho levaram o grandão do grandão daqui foi mesmo, ó tá só o lugar ó ah, os caboclo roubam até girimum né cara olha o lugar do talo dele mas tá bom só não roubaram esse porque tá verde mas já ficaram de oi se te liga e essa ali e essa aqui já ficaram de oi pra vim buscá-lo mas tá bom o rapaz que tirou tava passando e aí, aqueles dali, olha tinha uns cachorros latindo ali na mata hoje tu visse? é essa aqui acaba que vem rondar aqui o caboclo tava com fome, velho deixa o cara comer é, né dá pra gente, dá pra todo mundo é aqui o o porco com Deus é muito olha aqui que lugar, tá vendo? tira um Deus dá o dobro olha aqui, ó né velho o caboclo tava necessitado eu acho, né um giro de mão pra comer não faz mal, não o caboclo o caboclo o bom mesmo é o caboclo pedir também é, né porque não é todo mundo que vai aceitar o cara roubar na roça dele o caboclo já levou vai fazer o que, né olha que coisa linda eu pus tu de leite, velho não fui ali mais tem um ali, ó de leite já que tu não vai tirar ele mostra ele lá, aí é, ó aqui, ó aqui na outra tiragem, né velho é, isso o caboclo não rindo eu digo assim, mas não é todo mundo que aceita não, né um desse aqui, né velho acaba roubar na roça de virimundo o caboclo deixa aí um grande vai deixar esse? deixa ele sair esse aí tá verde ainda deixa ele ficar mais duro vamos tirar só os mais enxutos, né velho é é bom acaba de vez em quando dá uma voltinha por aqui, meu a boca da noite todo dia eu tô por aqui tiraram? tem treia aqui, tá, gente? ó tem essa? ó tem mesmo tá verde, não tá verde não? é isso aí, tá verde ainda e isso vingaram agora a pouco tá vendo essa ela ali, ó tem aquele dali também tem um preto aí, como for esse aqui foi que caiu o bicho topou a figa agora vamos sair por aqui olha, o camarada tá só por aqui, ó tem um rasta aí, tem ela amassou tudo aqui e foi pra ali vamos por do jeito, né, agora vamos por do jeito, né, agora vamos por do jeito que tá do lado o valor, como eu falei, acerto no final aquele tendurado, né porque um jandai amarelo que eu tendurado nunca arrancha aqui hum vamos olhar também, né, se ele tá por aqui tá ali, ó, ele lá tá 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 olha lá aqui, ó tá aqui tá aqui o bonitão presta pra tirar? vai ser na outra tirar ele olha só que coisa linda deixa eu filmar ele de perto esses girimons assim, ó são boas demais essa comida dele a semana desses girimons aí, ó nunca vi uma coisa tão boa ali é que é fava ali, né, meu pra cima é pra ali, tudo é fava ali pra cima é pra onde agora? vamos pro girimons do leite pra lá, aqui na frente ó, lá, lá vem esse era o Zequim tava filmando eu, viu agora eu tô com a câmera e o Zequim vai fazer o a coleta aqui do girimons colher é um milho também, né mas que na vagem o milho aqui deu bom na vagem terreno de vagem acaba que quiser lucrar milho graúdo, a pessoa faça uma roça não é vagem, né é, porque toda toda a humilho, toda ó, pra aí o milho isso aqui na época já tô com chuva pra esse milho tá tudo bom, meu eita, Zé, um bichão tá ali pra criar galinha aqui na roça um taginho de munzão corta ele, tira o talo dele tirar ele, senão pode passar alguém aqui e levar ele, né aí, vamos tirar ele, que ele já tá bom já cortar aqui, né bater em cima assim não corta não pode dar na faca vai torar, meu olha o tamanho não tora não, cara armário e faca cega torou? tirei, ó eita, pesado pendura ele na mão aí pendura ele na mão cara, é pesado, viu olha pega no talo do jirimum, cara pendura o jirimum no talo assim é pra filmar ele direitinho aqui, ó filma eu com ele na cabeça pode filmar de longe ó galera tá, jirimumzão cuidado, rapaz pra o jirimum não cair no chão, não, camarada bota o jirimum no saco o cara fazer ginástica é bom, né é grande demais, viu ei, dá um quantos quilos é? isso é mentira minha mas esse daqui dá mais de 5 quilos pode botar na balança que dá até cair enxuto, viu é pesado esse aí tá maduro, né quando ele tá amarelado assim, né é bonito demais, viu é um engraçado, né a roça de faro vem, meu, vem cá um pé de abóbora desse cai rama pelo chão e bota uma fruta desse tamanho não, é cara, é raminha fina, né tem que encajar um pé de manga que é grandão, imenso bota as frutas menores é, pra tu ver, né meu Deus, pai, é bem feito já pensava se um pé de coco fosse um pé de manga a manga fosse desse tamanho cai isso na cabeça do cara é, e o jirimum arrasta pelo chão, né aí rama é, já é na terra arrasteira e agora se pegar uma ladeira mesmo ele embola levanta mais, é pra cima até que o braço não tá podendo com o jirimum não, hein rapaz, que coisa linda, cara bota no saco rapaz, é só cabelo no saco e o irmão dele ali maior vira o lado amarelo dele pra cá quase é tá aqui frutão na graúda, cara o irmão dele ali é maior é aqui, ó é a mesma rama olha o chémel vou tirá-lo também eita, tem esse aqui grandão, meu vai tirar ele vou tirá-lo também se fizer a cor a cor tá madurão, hein ó faz não, meu vai tirar o talo o talo dele é muito mole qualquer coisinha se arranca dele, né quantos quilos dá? 10 10 quilômetros dá mais, hein eita, vixi mesas de Deus isso é enxuto, isso é girimanzão deixa eu pegar nele um pouquinho, meu será que eu posso? é pesado demais, cara a pessoa vê pequeno no vídeo mas pessoalmente é enorme, né é grande demais olha pra ir só cabelo e dois no saco esses dois girimanzão, meu dá um carrego, né dá, hein era bom cortar mais baixo o talo deles tá bom, tu vai acabar torando o talo, rapaz agora bota no saco não tem mais não, não tem, vamos tirar os outros pra tirar o talo da frente vai encher o saco oxe tamanho de frutas, né, cara pesado, né, cada um pode pesar os dois na balança se não der 20 quilos eu nem sei dá ou mais e o porro de tem gente que diz, né que o girimanzão quanto mais grande é rinho esse daqui eu duvido isso é melhor do que carne um girimanzão desse e vamos tirar os outros da frente pontinha de rama, né cresce mais não esses pontos de rama, não olha o tamanho aqui, ó esse tá bom também ainda não puxa aqui o tamanho tá vendo, é os irmãos desse daqui, né, cara é esse daqui tava bom ele tá bom tirar não, meu, ele tá não, ele não tá amarelado ainda não deixar ele, quando for na outra tirar já a gente passar aqui e tirar ele, né e aí, bora vamos assentar os outros ali leva o saco vale quanto o girimanzãozão desse grande ele tá subindo daqui no mínimo 30 conto, né é, então ainda tá barato ainda tá barato porque tem coisa, o cara pate um bicho desse rende demais, né pate um bicho desse, dá muita coisa, né dá pro cabelo errar pros amigos, né pode partir um girimanzão desse e tirar as trinchas dele se for uma casa que tem pouca gente mesmo dá pra comer um meio, hein, girimanzão eita, tem um grandão aí, meu o grandão tá bom não, meu esse daí tá ficando amarelo isso sai dentro do caba levado daqui é o chefe do roçado pneuzão de trator eita, bonitão, tu vai tirar ele hoje? vou tirar ele hoje vou deixar ele lá e não aí, Zé, com essa já é três tiradas que a gente tira, né e tem a camada morra, viu pra ali só é cheio de nojinha e mundo leite novato, né ali pra frente vai tirar ele aí vou tirar ele, vem cá ver logo aqui ó, Zé o tamanho é aqui dentro logo doido, ó tô bem pertinho do outro uma ali grandão e outra aqui ó, Zé tem mais aí? aqui um dia, é outra tirada, viu ó é mesmo? é girimanzão com força nessa vagem, viu tem aí aqui nessa vagem tem aí ainda? bora ali tirar o dali, porra, o grandão tô doido pra ver tu torando o talo dele vai tirar o girimanzão e vai ver e tora o talo eu digo de rama, pessoal pega um do outro tá vendo tudo apregado na rama deles ainda eita, Zé o bicho é pesado torou o talo oxê ele já tá reforçado é pesado demais, né eu não disse a tu que tu ia torar o talo desse girimanzão mas não vai comer com o talo, né o cara vai ter que cozinhar o... mas fica bonito com o talo, né fica bonito, mas o jeito que tem agora eita quer ver que dica é o mesmo, né é, tu é tudo numa rama só tá ali no saco dos outros esse aqui não é o mesmo não, ó tá ali o saco cheio ali, ó é mesmo aí, detrás de tu, ó tu escando ela o tamanho aqui detrás de tu descobre ela aí, o bonitão bota ele perto do outro, pô o talo arrancasse também, hein olha tá vendo isso aqui tá pregado no talo a gente tá me falando muito eu vou tirar, Zé ou se tu escondia, meu esse daí bota debaixo da foia esse aqui que não tá meio gelo eu vou botar ele tá pesado, não tá? xiii, maria tem uma perda com as casas reativas tem e debaixo cuidado, hein olha fatura tem, mas é não isso é de teju, de lagarto bora subir a serra? se eu cobrir essa aqui que eu não vou tirar ele agora não uh um do e aí e aí vai tirar ele não tem como subir a ladeira não é só aqui ó olá o bolo pode levar ele e o caça mais o alíquo só quente não vai caber não deixa eu ir aqui segurar pra tu botar ele dentro não vai caber como é que o cabo cresce desse jeito tá vendo três de leite os dois caboclinhos eram pequenos mas esses três de leite dá pra tu subir com esse peso dá quantos quilos é muito pequeno tem um grandaleiro tá verde bora subir que tá ficando tarde vamos subir lá em cima a gente deixa um alô pros amigos lá no rancho é lá naquela pedra lá em cima do rancho eu tô querendo patinho ver lá em cima vamos lá a gente ver bora subir a faca nos últimos dias tu tem pegado muito peso bora subir subir a ladeira é ladeirão um saco de virilão nas costas depois a gente vai tirar aqueles outros né aquela parte que ficou aquele outro grandão ter querendo não tem um elas costas e aí a gente vaim ver e é peso é peso e já hoje pela manhã retirou fava a varia fava madura tá pesando meu botar baixo um pouquinho mas um descanso e ninguém é de ferro e aí dá pra chegar em cima pesado né bota abaixo o coração chega fica batendo forte né a fava é maneira pô é que eu levo um pouquinho não será que eu posso eu acho que um pouquinho rapaz dá para a gente aí no fone eu vou levar um pouquinho até ali para ajudar tu leva até lá e no rosto a tola não, ela já tem um bocado tolado o bicho pesado da gota vamos embora ela ensinou a botar a bosta era 3 vezes a mais do que a fava vai vencer abaixa aqui um pouquinho Zé daqui eu levo leva pra você subir nessa perda aqui mãe leva a pé daqui meu chimara que monstro saco de girimum é um lajeira só roda o cara bora vou botar abaixo aqui vou botar abaixo aqui daí eu levo agora eu levo ele leva aí um pedaço na hora a gente chega lá em cima bicho é mesmo que chumbo cara é girimum é bom girimum é bom girimum é bom fofo e maneiro dentro ele é oco né tipo uma é vamos subir a serra uma hora a gente chega lá em cima a diferença a diferença viu meu aqui em cima é gentiloso né é é é porque lá embaixo fica numa vagem é 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 finalmente chegando no roxo é é é é é depois que chegou aqui a moto pega né agora graças a Deus é na moto na volta do motor é é vamos abrir um Zé vou abrir um abre aí um ó vem uma moto ali já meu ó vem uma moto ali quem é é meu irmão é Alexandre tirando a borbora ali é tirando a borbora ali é aqui qual é esse é a cor é é isso aí foi o só nele é tiraram um de um caboclo grande foi quebrou quebrou os talos de dois aí três girimum parece o as pirâmides do Egito um carrinho pesado daquele jeito desse jeito né quase que a gente não subia a serra meu que esses girimum aham aqui no mínimo ó é os três aqui no mínimo dá trinta e cinco quilos três aí mais esses dois aqui dá mais uns dez vai para quarenta e cinco é pesado cara tem um ali escondido é um paquinha que ele tá ali escondido sim um paquinha para comer para levar para ficar no fogo o pessoal vem a pôr ele aí um bicho dessa aqui uma pessoa vende ele em três pedaços né é eu lembro para meu pai lá na rua ele lá ele divide em três partes o pessoal uma pessoa só uma família só não vai comprar um bicho desse inteiro aí corta ele lá aqui passa um papel filme nas bandas bonita aí o pessoal pode dizer que é desconto cada uma bandinha que o pessoal compra o cara acaba no girimum desse na rua o cara para procurar uns setenta contas é o mais só não desça para vender ele de pedaço em pedaço em pedaço né é muito bom né mas aquele que eu queria ter no mercado aí vem aquele girimum é o girimum vindo vai buscar o meu que tá ali meu só que eu não vou abrir ele não vai lá buscar ele vai lá buscar vai lá buscar tá ali detrás da pedra vai põe a fava ali vai põe a fava ali vai põe a Alexandra vou põe a moeda é uma moeda é uma moeda deixa aí mesmo não tá fazendo só não essa aqui Zé é que tu vai tirar cimento é é vai para aquilo vai partir um eu tava pensando eu vou partir esse daqui vou deixar os amigos aí curioso não vou vou partir esse bicho pensei que era uma melancia não tomado um doce pedaço tá verde não? verde já tô abrindo duas bandas foi tá bom não tá? não tá muito maduro né irmão isso aqui ó tá meio verde ainda hein ele ainda não pode tirar a cimento ele assim viu ele tá bom de comer mas não tá bom não tirar a cimento ainda não tá meio verde esse pimento tá bom aquele lado né mas aquele derradeiro ó esse daqui né é ó tá vendo? esse aqui vai para tigela esse aqui é bom viu é o tanto de carne né irmão é isso mas rapaz cara esse é filé demais ele fica meio vermelhado mas 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 mas por dentro ele tava ficando maduro agora nesse tempo de sol tá vendo? tá da nova aí deixar um abração aqui para João Batista Paulo Sérgio da Silva lá em São Paulo o nosso amigo Josivaldo que tá lá em 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 pedra de fogo acompanhando o nosso amigo também Rogivaldo de Mojeiro o Ronaldo Alves tá lá no brejo da Paraíba lá no brejo não lá em Pernambuco né Zé? é acompanhando o canal a nossa amiga também Maria tá lá em na Bahia tá lá na Bahia acompanhando o canal viu tá que coisa linda o nosso amigo também o Hélio Fernando no Rio de Janeiro tá acompanhando também nossa amiga aqui Barbomete botou aqui que vai é de Mojeiro conhece um um tal de santo né mas lá de 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 chão de areia ele tá querendo um saco de farra comprar um saco de farra viu mandar um alô aqui pro amigo Carlos do canal Coisas da Paraíba Oficial meu tá lá em Queimadas é um abração aí pro nosso amigo Carlos lá de Queimadas do canal Coisas da Paraíba Oficial tamo junto meu irmão um abração também aqui pra nossa amiga Luzia botou aqui que a gente tá de Parabela que é lá de Recife um abração aí pra toda a galera de Recife a nossa amiga Luzia nossa amiga aqui também Maria do Socorro botou aqui Luzi Neto um abração pra você minha amiga tem uma nossa amiga Maria das Graças botou aqui irmão oi menino saudade eu vivi com um com um paraibano aí de esperança ela disse que morou com um paraibano de esperança um abração pra você minha amiga tamo junto nosso amigo Marinaldo eletricista de Campina Grande José Deste de Oliveira na Bahia Ronaldo Alves tá lá em Ferreira no Pernambuco a Nilson Costa também tá acompanhando lá em São Paulo é lá de Campinas São Paulo né Zé estado de São Paulo um abração a toda a galera aí do estado de São Paulo nosso amigo Anísio meu nosso amigo Antônio Silva botou aqui Itatira no Ceará interior do Ceará um abração a toda a galera do interior do Ceará viu nosso amigo também aqui é Amartácio Carvalho né Zé tá lá na tá lá em Vitória no Espírito Santo um abração pra ele toda a família dele José Correia do Ingá também viu um abração a José Correia toda a família dele tem uma galera aqui família dele a tia dele que mora aqui na Serra da Benta Hora né alô pra galera lá no Sítio Urussu ali em Guriem um abração aí pra galera do Sítio Urussu de Guriem viu que tá aqui embaixo aqui o amigo comentou aí não foi no vídeo nosso amigo Cafezinho é o nome do perfil nossa amiga aqui acompanhando o canal outros vocês apanhando o Fava o nosso amigo José Ribeiro acompanhando um abração pra José Ribeiro nossa amiga aqui também Isa Henrique Ilza Henrique parabéns é você é muito exposto um abraço de Ilza de São Paulo praia de Itaianhen um abração aí pra galera da praia lá de São Paulo né é um alô pra galera lá no Guarujá no litoral paulista Maria do Socorro botou aqui Zé Imel que fartura abençoada por Deus ela botou aqui é você é um abraço pra minha família obrigado ela tá falando que a gente mandou um abraço né irmão o marido dela o esposo dela que é Francisco ela é Maria do Socorro do bairro alto de Coutos Salvador um abração aí pra galera do bairro alto de Coutos né Zé Salvador viu nossa amiga Maria e o esposo dela Francisco tamo junto aí pessoal junto misturado pra continuar vendo essas bonitezas nosso amigo aqui José Rivaldo Silva lá de Mojeiro ele botou aqui tá acompanhando tamo junto meu irmão um abração a toda a galera de Mojeiro um abração também aqui pro nosso amigo Cício Fraviano botou aqui que ele tá assistindo o vídeo também viu um abração pra você meu irmão tamo junto ele que é lá de Oliveiros né ó lá manda um alô pra olho d'água de queimada nosso amigo Antônio nosso amigo Antônio lá de olho d'água de queimada tamo junto meu irmão é lá próxima Campina Grande né Zé deve ser um sítio no olho d'água né município tem mãe aqui ó nosso amigo também aqui Zé da Roça botou aqui que é do Maranhão um abração pra você meu irmão um abração pra Ronaldo Alves do Brejo da Paraíba viu ele que tá lá acompanhando o Ronaldo e Roseane meu e Roseane lá no Brejo da Paraíba Ronaldo Alves é o rapaziada que diz de Pernambuco é o Ronaldo Alves já é outro é do Pernambuco o Zé Carlos de Feira de Santana da Bahia também e o Zé Carlos do Rio Grande do Sul é muita gente viu a gente sempre gosta de agradecer né mas deixar um alô pro pessoal no final fazer o vídeo e deixar um alô pro pessoal vai deixar no seu comentário aí também viu se não deu pra ler tudo mas no próximo vídeo tem a nossa amiga aqui Angelita eu moro em São Santo Antônio de Jesus de Bahia tá vendo Zé? eu passei ele lá quando eu ia pro Rio um abração pra toda galera aí Santo Antônio de Jesus da Bahia viu eu passei ele lá meu é Santo Antônio de Jesus Cruz das Almas é Itamaraju vida caipira conheço demais a Bahia vida caipira tia Ana botou aqui irmão oi meu Mel e Zé botou aqui que tá acompanhando também um abração pra você tamo junto viu tá lá deixando aí dizendo qual é a sua região que o Zé manda um alô pra você também dê aquela força aí se inscreva né Zé deixa o like comente bora botar a carga na moto pra gente ir embora né vamos botar a carga na moto aqui e vamos embora tchau 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 tchau